Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade então na parte do Hibernate que a gente estava trabalhando na videoaula passada. O que eu vou precisar fazer agora? Então na aula passada nós configuramos todo o Hibernate, mas não testamos para ver se está certo. Para a gente testar para ver se está correto o que nós fizemos, eu vou ter que criar uma forma do Hibernate se conectar no banco. A gente viu que para o Hibernate se conectar no banco, ele precisa usar um negócio que ele chama fábrica de sessão. A fábrica de sessão nada mais é do que uma classe do Hibernate que provê sessões para mim, onde através dessas sessões eu consigo conversar com o banco. Então se você pegar a documentação oficial do Hibernate no item 1.1.6, ele nos dá uma sugestão para implementar essa classe. Essa classe popularmente é chamada de HibernateUtil. Só que esse exemplo aqui, ele não funciona corretamente, apesar de estar a documentação oficial, ele não funciona corretamente, mas a gente vai fazer os ajustes necessários para que ele funcione conforme a gente deseja. Bem, vamos começar então. Lá no Eclipse, no nosso projeto, eu vou expandir o projeto aqui, e vamos lá no src-main-java. Aqui lembrando é o lugar onde vai os nossos códigos Java. Eu vou criar duas classes Java. Vou criar uma classe Java para prover para mim conexões, e uma outra classe Java para eu testar para ver se essa conexão está correta. Então é isso que a gente vai fazer. Então, começando então, criando essa classe para ver se ela está funcionando. Então eu vou primeiro criar um pacote aqui dentro, vou clicar com o botão direito nesse diretório Java, opção new, package. Lembrando que o pacote nada mais é que um diretório, aonde eu guardo meus programas Java. A gente já convencionou o nome do pacote lá no POM, só para a gente lembrar, eu convencionei que o nome dos meus pacotes vão ser esses aqui. br.pro.delfino.drogaria. Então eu vou criar usando essa nomenclatura aqui. br.pro.delfino.drogaria.util. Por que útil? Porque nesse pacote vão ficar todas as classes utilitárias. Vou pressionar o botão finish. Agora eu vou criar uma classe dentro do útil. Botão direito, em cima dele, new class. Aí eu vou chamar ele de hibernate, hibernate, útil. Hibernate, útil. E vou pressionar o botão finish. Tá. Vamos agora copiar aquele código que está lá na documentação do hibernate e corrigir os erros dele. Então eu vou copiar a partir dessa linha aqui até mais ou menos essa linha aqui. Vou copiar essa parte aqui. Essa parte aqui, se você pegar para testar, ela não funciona, como eu falei para vocês. Não sei por que, já faz um tempo da documentação oficial, que esse exemplo não tem funcionado. Então ele acaba gerando para nós problemas aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou modificar esse exemplo de forma que ele vá funcionar. Tá. Vamos começar então essa modificação. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso criar um objeto do tipo session factory. Esse session factory aqui nada mais é para mim do que o... Essa aqui é o objeto que guarda para mim a fábrica de sessões. Então eu vou voltar lá no eclipse. Vamos começar aqui, criar então private, static, aí eu vou criar ele como session factory. Usando o eclipse para facilitar o autocomplete, Então eu vou digitar S, ctrl espaço, e aí eu vou procurar o session factory. Esse aqui, é o segundo. Aí, se você quiser dar o nome para ele, eu vou chamar de session factory mesmo. Então é só pressionar ctrl espaço de novo. Ele já sugere o nome. Mas eu poderia, por exemplo, se eu quiser, eu posso chamar de fábrica de sessão. Se eu quiser traduzir mesmo, literalmente para o português. Então é só para facilitar fábrica de sessões. Só para a gente facilitar o entendimento. Vamos usar o nome das variáveis em português. Então aqui, essa variável fábrica de sessões, ela vai retornar para mim as sessões, ou seja, uma fábrica que seja possível gerar sessões para mim. Beleza. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ler esse hibernate.cfg. Então eu vou ter que ler esse arquivo aqui. Eu vou ter que ler esse arquivo. Tá. Para ler esse arquivo, seria essa parte do código aqui que eu estou grifando. Seria essa parte do código aqui. Só que se eu copiar dessa forma, ele vai trazer problemas para mim. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar uma modificada um pouco. Então vamos voltar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar um método get para esse cara aqui. Para quê? Para quando eu precisar chamar ele, ele retorna, no caso, ele para ser chamado. Então, usando o eclipse, é só escrever get contra o espaço e aí, ele captura para mim a fábrica de sessões. Então aqui ele está capturando a fábrica de sessões. Assim como esse método aqui. Ele está se associando a esse método aqui. Falta agora eu acertar essa parte aqui. Para essa parte, então, eu vou construir isso daqui. Eu posso fazer de várias formas esse trecho. Tem pessoas que preferem construir um método igual foi feito aqui. Tem pessoas que preferem chamar dentro do get session factory. Então aqui eu vou criar a fábrica de sessões. Então eu vou criar esse método aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui então. Vou fazer private static. Aí eu vou ter que retornar um session factory. Um session factory. Aí eu vou criar a fábrica de sessões. Aqui dentro eu vou ter que implementar o código onde eu crio a fábrica de sessões. Tá. Beleza. Com o que que eu vou ter que fazer pra criar? Então vamos voltar lá no exemplo. Aqui ele pode dar erro. Se quiser vamos até copiar esse trecho aqui. Ah não. Vamos fazer junto né. Eu vou precisar de um try cat pra resolver o problema. Por quê? Caso acontecer algum problema ele tem que disparar um erro. Então o que que eu vou fazer? Essa parte do cat aqui se você quiser copiar vai ser ela mesmo. Então eu vou vir aqui e vou colocar try aí eu vou colocar o cat aqui pra gente começar. Então aqui como que vai funcionar? Ele vai tentar fazer o que tá aqui dentro se der problema ele é capturado a exceção aqui. Esse comentário serve pra nada aqui. Pode apagar. E aqui é uma mensagem de erro. Ou seja aqui ele tá falando você pode até traduzir ele tá falando que a criação da fábrica de exceção falhou. Então você pode apresentar uma mensagem de erro aqui você pode traduzir a fábrica de exceções não pode ser criada. Geralmente os erros de criação estão relacionados a erros de configuração essas coisas. Então eu traduzi aqui a mensagem no caso pra português e aí eu repropago a exceção. O comentário que eu apaguei ele tava dizendo a respeito disso pra você não esquecer o troll. Por que? Se você esqueceu o troll quando acontecer o erro a aplicação não vai ser avisada. Então colocando o troll quando acontecer o problema a aplicação vai ser aviada vai ser avisada sem estresse. Tá. Vamos agora fazer a parte de criar a fábrica de exceções então. Então o que que eu vou fazer? Vou seguir bem o que tá aqui. Aqui a primeira parte ele faz esse configuration.configure Pra que que serve esse cara aqui? Esse cara ele serve pra você ler o arquivo hibernate.cfg.xml Beleza vamos fazer esse então. Então aqui eu vou apertar C maiúsculo ctrl espaço e vou procurar o configuration esse aqui ó do org hibernate.cfg vou chamar ele de configuração ele vai receber new configuration configuration .configure Então o que que tá acontecendo nessa linha? Ele vai lá buscar o seu arquivo hibernate.cfg que é esse arquivo aqui e vai ler todas as informações dele ou seja ele tá carregando todas as propriedades que você configurou então é isso que essa linha 15 tá fazendo agora o que que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que registrar o serviço é isso aqui que tá o principal problema que tá nessa parte aqui ó esse aqui eu tenho que usar essa parte aqui agora pra registrar o serviço como que eu vou fazer isso? Então vamos voltar lá no no eclipse então aqui eu vou criar um service registry registry o service registry é esse aqui ó org hibernate.service vou chamar ele de registro o que que ele recebe? ele vai receber isso daqui ó esse new standard service registro builder então new standard standard service registro builder esse aqui ó que tá no org hibernate boot registry então eu vou clicar aqui pra ele preencher só que lá no exemplo ele manda dar um ponto build direto isso aí tá errado pra ele funcionar o que que eu tenho que fazer? eu tenho que passar pro registro quais são as configurações então aqui que eu vou fazer eu vou dar um ponto vou chamar esse método aqui ó apply settings apply settings aí aqui dentro eu tenho que passar a desculpa a configuração então esse cara aqui vai entrar aqui dentro então como que eu vou fazer isso? eu vou dar configure configuração ponto aí eu vou ter que capturar as coisas as propriedades então get properties aí eu dou ponto build então mostrando como ficou pra vocês aqui ó eu criei o service registry e aí eu chamei o apply settings pra ele receber as configurações aí que eu dou o ponto build agora o que que eu tenho que fazer? agora eu posso construir a fábrica de seções então o que que eu vou fazer? vou criar aqui um session factory um session factory vou chamar de só pra diferenciar o nome vou chamar de fábrica essa fábrica é uma variável local essa aqui é uma variável global então aqui por enquanto estou tratando localmente isso então como que eu vou fazer? a partir do registro eu vou dar ponto aí igual aqui como que ele fez? ele chamou ah desculpa ele chamou esse build session factory a partir do da configuração fiz errado a partir da configuração ponto build session factory passando o registro do serviço pronto ele vai pegar a configuração daí passando o registro do serviço ele vai conseguir criar a fábrica de sessão e por fim eu retorno essa fábrica ah beleza retorna pra quem? aqui é uma variável local aqui é uma variável global então eu retorno pra essa variável aqui então como que vai funcionar? como ele está stat quando ele for chamado eu vou falar fábrica de sessões recebe o resultado desse método então o que ele vai fazer? ele vai entrar aqui vai ler as configurações vai registrar o serviço vai construir a fábrica de sessão e vai retornar a fábrica criada pra essa variável aí quando o usuário quiser usar a fábrica de sessão ele vai usar esse método get aqui chamando ele beleza vamos testar então só mostrando pra vocês como ficou pra testar o mais correto seria usar o junit só que por enquanto eu ainda não expliquei o junit pra vocês depois no futuro a gente vai ver aí como usar o junit a gente melhora por enquanto pra testar eu vou usar o método main mesmo então vamos testar então pra testar eu vou criar mais um pacote aqui dentro só pra ter uma classe pra fazer teste então eu vou criar aqui botão direito new package vou chamar de br.pro.delfino .main e vou criar aqui uma classe vou chamar ele de hibernate util teste chamar de teste mesmo você poderia dar qualquer nome que você quisesse que você achasse legal aqui como eu não expliquei junit pra vocês a gente vai usar o método main pra testar tudo bem dá pra testar com main dá mas não é a melhor forma mas como ainda não expliquei junit vamos usar essa forma mesmo o que que eu vou fazer aqui dentro eu vou capturar uma fábrica de sessão então eu preciso de uma variável pra guardar isso então o que que eu vou fazer vou criar aqui um session factory vou criar um session factory eu vou capturar uma sessão aberta a sessão aberta é capturada a partir da fábrica de sessões então a fábrica de sessões eu vou chamar assim ou seja eu capturei a fábrica e da fábrica como que eu pego uma sessão ponto open session ou seja usando aquela analogia do celular que eu falei pra vocês o que que eu estou fazendo nessa linha eu acabei de descar para uma pessoa e essa pessoa atendeu ou seja agora eu posso começar a conversar com ela só que o problema aqui se eu só rodar assim ele vai perder a referência então eu preciso guardar isso aqui em um objeto esse objeto vai ser do tipo session então vou colocar s maiúsculo contra o espaço session esse session aqui do hibernate session vou chamar de sessão igual pronto a partir daqui eu posso me comunicar aí igual a ligação de celular acabei de conversar com a pessoa não quero mais conversar o que eu faço eu encerro a ligação como que eu encerro a ligação sessão ponto close ou seja eu conversei o tempo que eu precisei quando eu não precisei mais eu encerrei a ligação tá como que eu testo então é só você dar botão direito no arquivo ou você dá botão direito aqui opção room s java application então lembrando que você tem que ter feito a videoaula passada pra dar certo ele deu um erro aqui o erro que ele deu foi o seguinte vamos achar aqui pra vocês começarem a aprender só um detalhe pessoal pelo texto tá em vermelho não quer dizer que é erro tá o erro na verdade são as coisas grifadas em azul então aqui ele fala o erro está aqui enable to load class com .mysql .jdbc .driver o que aconteceu o que aconteceu aqui é que eu quando faltou eu colocar a dependência do mysql no meu projeto quando eu coloquei a dependência aqui no pom o que eu fiz eu só coloquei a dependência do hibernate só que eu também preciso colocar a dependência do banco então vamos colocar a dependência do banco vamos acessar então aquele site que eu passei para vocês o mvn repository .com ou aquele outro também que eu já mostrei eu vou escrever nele aqui mysql e vou dar enter é esse aqui que eu preciso mysql connector j vou clicar nele e aí eu vou pegar a versão 5.1.36 que foi lançado em junho de 2015 então eu vou clicar aqui no 5.1.36 aqui essa é a dependência que está faltando então eu vou copiar esse texto e vou colar aqui dentro das dependências então deixa eu aumentar aqui para vocês verem vou colar aqui ctrl shift f para formatar vou colocar um comentário aqui é do mysql só para eu saber então agora quando eu salvar o que vai acontecer aquilo que eu já falei para vocês o maven ele vai buscar na internet então ele vai baixar agora o driver para mim aí pronto já baixou para mim só para ter certeza se ele baixou corretamente você pode vir aqui c 2.0 usuários sérgio m2 repository está aqui ele baixou mysql mysql connector está aqui 5.1.36 foi esse aqui que estava faltando para a gente para ele baixar então aqui é o mysql connector então adicionei a dependência do mysql agora eu posso rodar novamente esse daqui botão direito room as java application aí deu certo agora deu certo tranquilo sem problemas se você olhar o console aqui não tem mais nenhuma mensagem de erro ah o que aconteceu por que aqui está o eclipse ficou rodando o eclipse ficou rodando porque é o seguinte a fábrica de sessão quando é criada ela fica na memória então o que faltou eu fazer eu destruí a fábrica de sessão eu não destruí ela então eu vou apertar aqui nesse vermelho para ele forçar ele a terminar mas se você quiser é só vir aqui e escrever assim hibernate útil ponto get fábrica de sessões ponto close ou seja aqui ele vai pegar a sessão aberta vai fechar a sessão e depois ele vai destruir a fábrica você vai ver agora que o botão vermelho não vai ficar aceso então deixa eu rodar aqui aí o que aconteceu aqui apareceu esse comando aqui limpando o pool de conexões então a fábrica quando ela start ela fica na memória então você acha que finalizou não finalizou a gente vai ter que resolver também esse problema quando chegar na parte web depois então aqui ele finalizou então a conexão então se você ler aqui tudo isso aqui é log tudo isso aqui é log que tipo de erros que podem acontecer os erros que geralmente pode acontecer pessoal são erros de digitação por exemplo eu vou forçar um erro de digitação aqui vocês não precisam fazer por exemplo eu vou errar a senha vou errar a senha só pra vocês verem então aí ó forcei um erro acesso negado para o usuário ou seja então geralmente a maioria dos erros que acontecem são erros de digitação no hibernate cfg ou mas que ele não está rodando então você tem que ter certeza que seu banco está criado que o seu banco está rodando e que o hibernate cfg está configurado corretamente só mostrando para vocês como ficou então o resultado final dele só para vocês verem mas vou deixar depois o código no github para vocês pegarem para verificarem para vocês darem uma olhada bem pessoal é isso que eu queria mostrar não esqueça de curtir e compartilhar o canal a gente se vê na próxima aula abraços até mais